Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast, então confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Eu pago a mensalidade dele, a mensalidade de uma academia que varia o preço do interior, mas eu vou pagar a mensalidade de uma academia. Cara, se eu te falar que tem, tem investigação que a gente não paga nada, a gente vai na... Só no gogol. Eu estou fazendo um trabalho assim, assim, assado. É para o meu TCC. É, cara. Assim, quanto você cobra? Não, é só isso? O rapaz só precisa ficar ali perto do supino? É, cara, é só... Inclusive é das oito às nove, só que ele vai precisar ficar de terça e quinta só. Quanto que você... Não, tranquilo, rapaz, não, gostei de você e tal. Coloca lá um agente. Então tem várias formas. Coloca um agente lá. Ele vai ficar infiltrado. Vai ficar infiltrado como? Ele vai anotar numa caderneta? Não, ele vai ficar com uma câmera escondida. Como eu tenho várias, né? Eu só não posso revelar... Estou com uma agora, mas eu não posso revelar onde. Porque ela está bem fácil de entender onde vocês acham que está a câmera. Mas, se não, eu perco o meu fator surpresa, né? Eu sempre tenho um material para gravar o que está acontecendo, caso eu seja pego no meio de um serviço. Bom, aí esse a gente vai registrar. Vitor, mas o cara pode registrar a minha mulher saindo do motel? Isso não é invasão de privacidade? Não. A rua é local público. Isso, inclusive, a gente tem uma matéria de direito, um módulo de direito só de fundamentos legais da investigação particular, quando você está se formando como detetive, é muito tênue a linha que separa a privacidade e a intimidade do que é público. Por exemplo, aqui. Aqui é um local privado? É e não é. Por exemplo, não é um local privado para você? Não. Para você, não. Para mim, não. Não é um local privado para quem é o dono dessa propriedade privada? Aí é o privado dele. Logo, se eu consigo provar que eu fui convidado para entrar aqui e eu faço uma gravação de uma suspeita de infidelidade aqui, essa pessoa não pode alegar no tribunal, se isso for... Geralmente não vai para o tribunal, tá? Isso geralmente o cara quer ter uma certeza, ou a mulher quer ter uma certeza. Mas essa pessoa não pode alegar que eu violei a intimidade dela, porque a intimidade dela não pertencia aqui. A intimidade daqui é de quem é o dono desse local. Claro que a Vitor, então, bateu o martelo. Cara, se for para um tribunal, a defesa e a acusação vão lutar. Mas eu vou fazer serviço até que eu colete dados que comprovem a sua teoria. Então eu vou te ligar, a gente vai marcar uma reunião, eu vou entregar para você o meu relatório circunstancial, que é basicamente um relatório com resultado. E aí tem outro dado, tá galera? Que acha que é corno, que acha que é corna. A gente tem as estatísticas, né? Se você estiver sendo traído, qualquer caso, a pessoa vai se reencontrar com o amante ou com a amante em até 15 dias. Esse é o prazo máximo. Por isso que a gente geralmente faz o contrato de 15 dias para investigação de adultério. Mas e os que dão uma chumbadinha uma vez por ano? Ah não, isso aí dificilmente é pego com uma investigação. Ah, é só quando acontece muitas vezes. A maioria não é assim, né? A maioria é um affair. A pessoa está num relacionamento e ela tem um relacionamento paralelo. Ela tem um lance que ela vai encontrar de vez em quando. Mas assim, quando você não vê efetivamente os dois juntos... Bom, óbvio que você vê os dois entrando no motor, eles vão estar jogando dominó lá dentro, né? Mas isso já é uma... Bom, já é uma prova. Mas tem alguns que ficam confuso. Você fala assim, ah, eu vi o cara conversando na praça com a menina, mas não vi um beijo, não vi uma aproximação.